Bom dia! Paz e bem a você neste novo dia que se inicia. Segunda-feira, estamos na vigésima segunda semana do Tempo Comum. Hoje, bênção para meditar e guardar no coração a Palavra de Deus. Estamos no mês de setembro, mês da Bíblia. Portanto, vamos começar o mês pedindo a Deus esta graça. De meditar e guardar no coração a Palavra de Deus. Prepare-se aí para rezar junto com o Padre. Hoje eu mando meu abraço com muito carinho para o povo da cidade de Itaguaí, no estado de São Paulo. Deus abençoe vocês aí de Itaguaí, que recebem as bênçãos e que compartilham os nossos conteúdos de evangelização. Que Deus abençoe vocês e tamo junto na missão de evangelizar. Evangelho de hoje, Lucas capítulo 4, versículos 16 a 30. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção, para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro e entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes, Hoje se cumpriu esta passagem da escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, Admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca e diziam, Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse, Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio, Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou, Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, No tempo do profeta Elias, Quando não choveu durante três anos e seis meses, Houve grande fome em toda a região. Havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, Se não a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, Havia muitos leprosos em Israel, Contudo, nenhum deles foi curado, Mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, Todos na sinagoga ficaram furiosos, Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto monte sobre o qual a cidade estava construída, Com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, Passando pelo meio deles, Continuou o seu caminho. Palavra da salvação, Glória a vós, Senhor. Filhos e filhas, Estamos iniciando o mês de setembro, O mês da Bíblia. Que esse mês de setembro seja um mês Onde você possa se dedicar a ler um pouco mais E a meditar a palavra de Deus. Quem sabe até escolher um livro da Bíblia, Seja do Novo ou do Antigo Testamento, Fazer aí um propósito de ler esse livro Durante este mês. Cada dia um pouquinho, Cada dia um capítulo, por exemplo. Olha, vale a pena, viu? Conhecer cada vez mais a palavra de Deus. Conhecer esse Deus que se revela a nós Através das Sagradas Escrituras. Olha, no Evangelho de hoje, Jesus vai até a sua terra natal, Nazaré. Jesus vai até a sinagoga, né? O lugar de oração, E lá ele participa da oração junto com as pessoas. Chegando lá, Jesus proclama a leitura. É uma leitura do profeta Isaías. Depois de proclamá-la, Todos ficam olhando para Jesus, né? Esperando o que ele vai dizer, O que ele vai falar. E Jesus, então, diz simplesmente, Hoje se cumpriu esta profecia. Qual profecia? O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu, ele me enviou para proclamar a boa nova. Para libertar os cativos, os oprimidos. Para dar vista aos cegos. Enfim, proclamar o ano da graça do Senhor. Jesus, nesse evangelho, revela que ele é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Ele é o cumprimento de todas as profecias. Jesus é o enviado do Pai para trazer salvação, Para trazer libertação, redenção. Jesus é aquele que o povo do Antigo Testamento esperou por séculos. E, no entanto, quando eles estão ali, ouvindo, vendo Jesus com os próprios olhos, Eles não acreditam. Eles não aceitam que Jesus possa ser o cumprimento das promessas do Pai. Você já ouviu aquele ditado popular que diz, Santo de casa não faz milagre? Eu penso que talvez até tenha vindo aqui desta passagem do Evangelho de hoje. Jesus que é rejeitado pelo povo da sua própria terra natal, O povo de Nazaré. Cidade onde ele cresceu, viveu, onde ele frequentava a sinagoga. Todos conheciam sua mãe, seu pai. Mas quando Jesus volta para lá, eles o rejeitam. Até que, inicialmente, eles se admiraram com as palavras de Jesus, né? Cheias de encanto. Mas, de repente, alguém questiona. Ah, pera lá, esse aí não é o filho do José? E aí, então, Jesus começa a dizer, Nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. E aí, quando Jesus fala isso, começa a confusão. Da admiração, a coisa foi para a discussão e para a fúria. Diz o texto que todos ficaram furiosos. Eles agarraram Jesus, levaram ele para fora da cidade e eles queriam jogá-lo de um precipício. Olha que loucura! Eles queriam matar Jesus. O que não faz a cegueira das pessoas. Mas Jesus, passando por eles, seguiu o seu caminho. Seguiu o seu caminho. Filhos e filhas, tem momentos na vida que o melhor que a gente tem a fazer é isso que Jesus fez. Seguir o nosso caminho. Sabe quando você tentou ser instrumento de Deus na vida das pessoas? Quando você quis também proclamar a boa nova, levar a libertação aos cativos pelo pecado? Quando você quis ajudar a pessoa a sair de uma situação de morte espiritual, de distanciamento de Deus? Mas por mais que você tentou, fez a sua parte, parece que muitas vezes as pessoas estão cegas. Elas não conseguem enxergar ou acolher uma palavra que pode ajudá-las. E aí, nesses momentos, o melhor que você tem a fazer é dizer como Jesus, Senhor. Eu procurei da melhor forma fazer a minha parte, mas não souberam compreender a minha palavra. E aí, é seguir o seu caminho adiante com Jesus. Mas esse evangelho de hoje também nos convida a olhar para dentro de nós e a nos perguntar se muitas vezes nós também não agimos como esse povo da cidade de Nazaré. Se também nós, às vezes, não rejeitamos quando alguém é colocado por Deus para ser instrumento da sua palavra na nossa vida. Às vezes nós julgamos. Às vezes nós nos fechamos. Por isso, peça ao Senhor, filho, filha, a graça dessa abertura de coração. A graça, em primeiro lugar, de acolher Jesus, de acolher a sua palavra. Mesmo que essa palavra, às vezes, seja uma palavra que nos corrija, que nos desinstale do nosso comodismo. Uma palavra que, às vezes, vai nos provocar uma mudança de vida, uma ruptura com aquilo que não é de Deus. Mas também peça a graça de acolher a palavra daqueles que Deus usa para levar a boa nova da salvação para todos aqueles que precisam. Senhor, livrai-nos de todo o espírito de rejeição, de dureza de coração, de fechamento do nosso coração diante da vossa palavra e dos vossos enviados. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, em nossa oração hoje, Senhor, pelo poder dessa santa bênção, nós queremos vos suplicar sobre todas as pessoas que rezam comigo neste momento, que possam, a cada dia, crescerem no desejo de conhecer a vossa palavra e, conhecendo a vossa palavra, amá-la e, a partir desse amor, amar a vós. E que, amando a vossa palavra, guardando-a no coração a cada dia, possam também colocá-la em prática no dia a dia de suas vidas. Abençoai, Senhor, esta pessoa para que possa crescer em seu coração a cada dia um amor pela santa palavra de Deus. Nesse mês de setembro, que possamos nos voltar ainda mais para a Sagrada Escritura, para a vossa santa palavra, que ela seja luz para os nossos passos, que ela seja lâmpada para os nossos caminhos, que a cada dia possamos ter sede, ter fome da vossa santa palavra e que o pão da palavra nunca nos falte, nutrindo a nossa alma, nutrindo o nosso coração, nutrindo a nossa vida. Que desça sobre você esta bênção do Deus de infinito amor te fazendo crescer a cada dia na meditação e no amor à santa palavra de Deus, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém! 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 Semana está só começando, tem muita bênção vindo por aí. Um grande abraço para você, eu fico por aqui, fique no colo da mãezinha, reze comigo a bênção da noite, amanhã tamo junto com a bênção do dia. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Amém. Legenda Adriana Zanotto